E tem muita gente que eu conheço assim, viu? Tem uns chatos de galocha. Tem uns chatoninhos aí que eu vou te falar. O chato de galocha tem dois significados. Primeiro, vamos entender o que é a galocha. A juventude talvez não saiba hoje o que é uma galocha. Mas nós aqui, meio cabelinho branco, sabemos e usamos muito. Galocha é um calçado que veste o sapato. Ele é meio chato, não é incômodo. Mas para proteger o sapato, principalmente da lama, da chuva, alguma coisa assim. Chegava no lugar que não podia ter sapato sujo, tirava a galocha e pronto. Então, um dos significados do chato de galocha...